Levanta um chacal. Dá pra que chacalou. Tem um elástico aqui. Não, ela papou mais. Não, mas por nós não pode ver. Ele sumiu pois. Põe esse aí então. Pra ver. Olha, ele enfreceu. Olha o vidro. Dá pra ver. Próximo. Leva a alinha, hein. Você não pegou os elásticos pra apanhar na calcinha não? Pode tirar a pêta, sua pueta. Dá uma olhada aqui. Mãe, vai ficar louça. O ventilador, o livro é o ventilador. Ela deve mexer, ela vai ficar se mexendo. Mãe, me dá esse chapéu aí. Vem, vem, vem. Mãe, mãe. Não, não dá que pode. Não tem isolado? É, eu acho que não tem nada. Arrumou o CD lá, né, Neto? Olha! Opa, parabéns!